Vamos desmontar o painel, vamos abrir a porta, com uma chave de feno ou fibs pequena, vamos introduzir ela para destravar, vamos destravar o outro lado, vamos retirar a etiqueta para ficar melhor, agora vamos retirar, ao erguer ela, note que ela é toda encaixada em cima, então vamos erguer, estamos acessando a caixa, vamos puxar aqui, liberando a placa, os trilhos encaixam aqui, vamos abrir a caixa, estamos com acesso com a placa, vamos medir para ver que está chegando a energia nela, conforme o time, na escala de corrente alternada, vamos medir fio azul, fio azul e vermelho, está entrando energia na placa e ela não está liberando, vamos trocar ela, vamos trocar a placa então, com a placa original, vamos trocar a placa, vamos retirar ela, vamos substituir, um produto desligado, desenergizado, vamos trocar a placa, desligar ela, desligar ela, desligar os sensores, ok, vou colocar a placa no trilho, aqui, kei rocamos a placa, desligar os selhos, desligar os slas, vamos trocar ossl, E vamos ligar o refrigerador, já voltou. Agora vamos ligar o compressor e o ventilador, ligou o compressor e já ligou o ventilador.